Elisão Elisão Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Eliseu pediu adeus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado Deus lhe atendeu Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar, entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um zão recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um zão de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um zão de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um zão de Eliseu Pela vareta de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, sinta o fogo te tocar Pela vareta de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar Receba, 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 receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba e sinta este poder 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 Receba, receba e veja ele operar Receba, receba e sinta este poder 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 Receba, receba e veja ele operar Receba, receba e sinta este poder Se inscreva no canal Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saul desobedeceu, o novo vem assumirá Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Abinatabi, está passando Samar Está passando Eliabe, o menor Tabe não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel, manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saúl desobedeceu, o novo vem assumirá Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Tabinatabi, está passando Samar Está passando Eliabe, o menor Tabe não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel, manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Aqui tem fogo, é fogo sangue Aqui tem fogo, é fogo sangue Na unção dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é fogo sangue É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sou canela de fogo No movimento No movimento sinto Deus operar Ele é fogo, ele é o leão Ele é o leão da tribo de juda Aqui tem fogo, é fogo sangue Aqui tem fogo, é fogo sangue Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sou canela Sou canela de fogo, sapato de fogo Deixa queimar Deixa queimar É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Sou canela Que é legal Decir queimar É preciso estima É preciso estima E留言 É preciso estima É preciso ver É preciso É preciso Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba Receba esse renovo Receba, receba Receba esse poder de fango Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba Receba o pão de glorificar Receba, receba O homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Jeová está te fazendo um vaso novo Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Receba Jeová está te fazendo um vaso novo Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Receba, receba Jeová está te fazendo um vaso novo Levanta Lo que você Arte Veo Reo 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 Música Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Na fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Apetineiro Serviu o verdadeiro Deus, os leões Jeová E nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Música 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 Amém Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação O varão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este varão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil, ele é a solução Quebra todos os braços, tira a murmuração Como este varão de fogo, ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação O poder e a força estão em suas mãos O poder e a força estão em suas mãos Ele tem que descer Na honroaria de Deus Quero ser um vaso, deixa Deus te voltar Dessa casa do bolheiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, coloca o barro pra queimar O goleiro está aqui, já começou mais pra variar Tenho barco cheio neste lugar, bem da olaria de Jeová Tenho barco cheio, Deus vai te usar, bem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do goleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, bota o barco pra queimar O goleiro está aqui, já começou mais pra variar Tenho barco cheio neste lugar, bem da olaria de Jeová Tenho barco cheio, Deus vai te usar, bem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do goleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, bota o barco pra queimar O goleiro está aqui, já começou mais pra variar Take care, portzeiro está aqui, já começou mais pra variar É tudo o barco, ele vai te usar, vai te usar, ab airplanes E vai te usar, programas o barco,imin e se deixou as vencedo Eu te evil trancai no husbandス status Deuxedo está aqui noinking, amassa o barco, bota o barco é um do RJ